Fala Bons Gamers YouTube, hoje estamos aqui de volta pra mais um vídeo e dessa vez estamos aqui para mais um Minecraft, exatamente, e é o seguinte pessoal, no vídeo de hoje, eu e Marilu estamos aqui para uma grande construção, não é mesmo? Exatamente! Mas antes, eu já quero pedir o seu like, a sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito, porque isso é muito importante, e agora eu vou falar pra vocês os temas, celular e também videogame, eu fiquei com o celular e a Maria, bom videogame! Eu vou arrasar, a largar do meu pé, é... Ó, já me posicionei aqui na minha arena de Beauty Battle, inclusive, né, porque esse minigame é sensacional, então por favor, você pode ir lá pra sua arena, assim, por gentileza, não quero te expulsar, isso é indelicado, deixa eu ver como que eu vou fazer, vou precisar de alguns blocos, né, então vamos dar uma olhada aqui no inventário, acho que esse, esse também vai ficar assim muito, muito, muito chavoso, não sei se ainda é normal as pessoas usarem o termo chavoso, né, mas tudo bem! É, e apelei pra um termo bem doido! Gente, o Tami, ele só quis esse, porque é o mais fácil, tudo bem, mas ele vai ver, eu vou arrasar! Ah, mais fácil! Tá bom, Maria, tá bom, vamos ver se ela vai arrasar como ela tá falando, eu quero chegar lá e ver um videogame assim, que até mexe, entendeu? Porque pelo jeito que a bicha tá falando, vai ser o videogame! Não, aí também não exagera, né? Não, mas agora eu já tô exagerando, meu amor, que agora eu quero ver mesmo o videogame que tu vai fazer, eu tô com medo de perder, porque é muito complicado fazer essas construções, Ai, eu tô nervosa! O botão que eu fiz ficou muito grande! O botãozinho... Ah, agora tá legal! Ah, agora, Maria, que seguinte! Ah, eu que me cuide? Aham, você que tome muito cuidado! Aqui é o botão de liga e desliga, e aqui eu vou colocar o de volume, perfeito! Hum, tá dando spoiler mesmo, né? Talvez eu estou, assim, dando uns pequenos spoilerzinhos, mas é só pra você ver o quão legal está o meu! Porque, cara, sinceramente, tá muito bacana! E aí, gente, tudo bacana! Bacana! Eu decorei só o trecho, assim, que pega o refrão, eu não redecorei tudo, né? Aí, quando a pessoa fala bacana, dá pra mim cantar um peraixinho, assim, bem curto da música! Aí, pessoal, a pessoa canta tudo, aí quando chega o refrão, e aí, gente? Gente, tudo bacana! O pessoal tá lá cantando a música, tudo animado, aí pega o refrão, né? Eu e a Maria começamos a cantar só essa parte mesmo! A pessoa tá cantando... A duas horas... Tudo bem, acontece nas melhores famílias! Olha só, Mari, eu não sei se tu sabe, mas eu tenho faculdade em arquitetura, eu também tenho curso técnico em design-er... Design-er? 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 Aham! Você gostou, então? Beleza, também, beleza! Beleza, beleza, beleza! Beleza, beleza, galera, beleza! Os nomes da minha música, vai tomar banhão! Tomar banhão, né? Banhão! Perfeito! Ah, eu não sei como eu faço essa parte, acho que eu tive uma ideia, eu vou fazer aqui os aplicativos. Maria, tampa esse meu vídeo porque tu não pode escutar o que eu tô falando agora. Tá bom, não tô escutando, hein, galera? Vamos voltar! Tá escutando mesmo, eu espero que você não esteja, porque se tu tiver, a coisa vai ficar densa. Pro teu lado. O pessoal aí de casa vai comentar se a Maria tá ou não, escutando a conversa. Lula, 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 lula! Lula, lula! Oh, não tô escutando! Ah, tá! Nossa, ela não tava mesmo, olha que fofa, fofucha, né? Galerinha, galerinha! Mas eu acho incrível que como ela sabe que eu estava falando... Eu acho, assim, muito incrível também, uma coisa que eu fico mega encucado, entendeu? Fico perplexo. O quê? Encucado? É, você nunca ouviu esse termo, é normal aqui na minha cidade falar encucado. Encucado, vai ficar... Tacacuca, doida. Pô, tu não faz assim com a minha cultura, não, tá entendendo? Ah, não vou falar nada, não vou falar nada, hein. Gente, sério, tá mó bom aqui, tipo, eu tô mó boa aqui, tá ligado? Sério? Eu já terminei o meu. Você já terminou? Já? Nossa, mas eu ainda tô nos detalhes finais. Mas a bicha é rápida mesmo. Ou só se fez de rápida? Ah, o meu foi fácil, velho. Foi muito fácil, meu. Foi fácil? Uhum. Ai, não, Maria, não vale assim. O seu tinha que ser muito difícil, senão não vale. Senão não tá valendo, tá entendendo? Eu não gosto de gente assim. Ê, terminei. Maria, eu posso analisar o seu videogame? Não, ainda não pode. Ah, não, tu disse que já podia, agora eu vou ir. Não, não pode, não pode, sério. Não, 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 por favor, por favor. Para ser chata. Me dá dois minutinhos, por favor. Dois minutinhos? Aham. Tá bom, então eu tô esperando dois minutos. Mas quando eu sair eu quero dois minutos. Entendeu? Dois minutos é dois minutos. Ó, eu já vou ir? Ah, dois minutos, amiga. Não é dois segundos. Já foi dois minutos. Ah, tá bom. Galerinha, dois minutinhos aqui, beleza. A gente não tem até amanhã, só queria te falar isso. E se vocês gostaram do meu, eu já quero pedir muito, muito a sua colaboração, ou seja, o seu like, tá bem? Que eu vou ficar muito, bem, assim, feliz também, animado. Galera, se inscreve no meu canal. É, agora eu vou dar uma olhada no negócio da Maria. Já. Não, peraí, também, por favor. Não, também, por favor. Olá. Eu tava terminando o meu jogo. Ah, mas não vale. Ai, eu tava terminando, não vale. Tu demora muito. Você falou que eu tava demorando, você falou que, ah, não, eu fiz o videogame. Aí eu chego aqui, ela não termina e diz que quer mais tempo. Ah, pelo amor de Deus, bagaçada. Ou tu vai ser prejudicada, porque isso aí não vale, Maria. Você começou a fazer quando disse que terminou. Não, você tinha visto que terminou e não terminou. Ah, não. É, eu tô terminando. Descontado aqui três pontos dela. Ah, não, galera, não. Tá bom, olha, gostei bastante, assim, mas isso aqui era pra ser o quê? Aquele negócio que você segura na moto e faz brum, brum, brum. Ah, galera, ficou bom, ficou bom. Isso é uma coisa que eu realmente consegui identificar. Eu acho que é a única, né, que é o fiozinho que liga. Mas beleza, ó. Agora brincadeira das partes. Eu achei bem legal, assim, criativo. Maria, você tá de parabéns, tá? Parabéns pra você nessa data, querida. Muitas felicidades. Agora parou, porque não é aniversário de ninguém. Ah, 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 não. Vem. Agora tu vai conhecer o meu e pronto. Não, peraí. Deixa o nome. Ai, você tá falando, peraí, o tempo inteiro. Não, acabou. Olha lá, meu. Olha lá, meu. Olha lá, meu. Já vi. Ó, agora. Parabéns. Ah, você tem que fazer um discurso sobre o meu. Ela fica melhor que o meu. Não vale. Olha o meu, olha o meu. Eu já olhei mil vezes, tu que tem que olhar o meu, olha. Não, você olha o meu, olha o meu. Ah, eu vou escutir contigo nesse vídeo. Eu vou. Que aplicativos são esses? Quem diz? Os aplicativos é o que você quiser. Tá. E que celular é esse? É um iPhone. 7 Plus. Da Apple. Quer que eu identifique tudo agora? Quero, porque eu não tô entendendo. Ó, e de brinde, eu preparei até uma surpresa pra todos que virem assim por ventura visitar essa pixel art maravilhosa. A maçã da Apple. Adoro, galera. O teu tem brinde também, Maria, que eu tô esperando o brinde do teu. O brinde do meu eu vou te dar, peraí. Ai, tá bom. Vai lá. Tá. É um, é um, é um desse aqui, ó. Mas é um celular isso. Esse é o meu brinde extra. Não, esse é o meu brinde. É porque esse aí pode virar um joystick. Ai, pelo amor de santo. Isso não faz virar, cadê? Não, você tem que ter imagem, galera. Ai. Galerinha, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja um inscrito. Ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Que é algo assim mega, mega essencial. É. E também passa lá no meu Instagram, que é uma rede social que eu tô mega usando. E, inclusive, tem uma foto lá que todos vocês estavam esperando. Não vou dizer o que que é. Para de dar spoiler, sou sem graça. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.